Fica quieto! Voltamos a apresentar Fuzuê na TV E o Fuzuê na TV tá de volta na pressão Não pode ser diferente E você aí comendo rabanada ainda, né Meu camarada, vai engordar, hein Olha lá, a gente já tá no verão Agora chega dessa brincadeira e vamos pra segunda matéria Muito maneira, gravada lá no centro da cidade Uma corrida super especial e diferente Circuito Light Rio Antigo Com o palhaço, aliás Com o nosso repórter, Rafael Mostra aí pra galera Fuzuê Fala, sufoca, vem parar de novo no Fuzuê na TV Tava sentindo minha falta, né Eu sei, mas eu vim parar aqui no centro do Rio de Janeiro Cobri o evento Circuito Light Rio Antigo Que junta esporte ao bestórico do Rio de Janeiro Fuzuê na TV, vem ver Música 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 Com o objetivo de recuperar a essência das provas de rua Realizadas nas principais vias da cidade A primeira etapa do Circuito Light Rio Antigo Atraiu milhares de corredores ao centro do Rio A ideia da prova foi percorrer importantes pontos históricos do bairro Chamando atenção para o legado cultural existente Valorizando as tradicionais ruas E resgatando os cenários e arquiteturas na memória das pessoas Uma bela iniciativa você correr pelos centros históricos do Rio de Janeiro Apesar do calor a gente vai passando por pontes que a gente está acostumado a passar De terno e gravata, no trabalho, no dia a dia Achei muito interessante, até porque você corre vendo o Rio Antigo, né Você não está num lugar ermo monótono Aqui é muito mais interessante Vim com a Raimunda, campeã geral dos 10 quilômetros Raimunda, diz pra gente, por favor Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na prova? Olha, pra mim não teve tanta dificuldade Até eu pensei que seria difícil a prova Mas eu gostei do percurso A gente nunca está acostumado a correr aqui no centro da cidade a primeira vez E eu achei a prova legal, gostei da prova Qual que é a diferença gritante entre uma prova no centro do Rio E uma prova que geralmente acontece no aterro, nas praias, na hora do Rio de Janeiro É, o que acontece, é como é a primeira vez que acontece essa prova aqui no centro É uma prova bem interessante, porque é um percurso diferente Lá o corpo fica saturado, já está de saco cheio Quando ele vê percursos diferentes, ele acaba absorvendo mais rápido Ele vê caminho estranho, então ele não tem preocupação com o tempo e vai embora O corpo reage naturalmente Se ando no aterro, ele já está saturado O ano que vem, você já tem alguma coisa planejada? Já tem um planejamento formado de show de cultura ou de esportes também? Então, em especial da subprefeitura do centro A gente tem mais essas três etapas, junto com a Light e com o Virgílio Pro ano que vem E a gente começa também em janeiro, uma ideia muito bacana Sexto e sábado, a gente vai ter ciclovias Funcionando aqui no centro Passando pelo corredor histórico Passando por todos os equipamentos históricos de cultura Para as pessoas pedalarem, visitar o museu E almoçar num restaurante bacana E está criando cada vez mais esse movimento nos finais de semana aqui no Sena Cidade Agora a gente fez o primeiro, a gente inaugurou, a criança nasceu Vamos ver como vai ser as próximas três etapas e a gente vai melhorar muita coisa E essas outras três etapas, elas já tem data marcada? Já, dia 3 de abril, 3 de julho e 4 de setembro Segunda, terceira e quarta etapas Quem não se inscreveu nessa pode participar das outras? Com certeza, estamos aguardando Assim que as inscrições estiverem abertas, vai ser anunciado no site www.circuito-rio-antigo.com.br Está todo mundo convidado a participar Se inscreveu, eu também vou tentar me preparar Perder uma barriguinha aqui Vamos ver se até abril também Valeu por você na TV Vem ver